A partir de hoje o Jornal Cidade inicia a apresentação de um novo quadro que tem a colaboração do psicólogo Silvio Memento Machado. A cada duas semanas o profissional vai abordar um tema de interesse coletivo e tentar contribuir para ajudar outras pessoas que precisam de alguma orientação ou simplesmente de ensinamentos para a vida. O tema de estreia é a felicidade. Olá pessoal, inaugurando aqui a nossa prosa Psi, eu vou falar sobre um tema que interessa a todos. Pensei em falar um pouquinho sobre a felicidade. Afinal de contas, o que é isso? A gente vive numa época em que nós somos praticamente bombardeados por uma série de notícias, por uma série de pessoas em diversas situações, dizendo para nós o que é ser feliz ou quase que nos obrigando a ser feliz. Isso é algo muito curioso, né? Felicidade passou a ser quase que uma exigência para todos nós. Mas afinal de contas, o que é ser feliz? Pensando nisso, eu vou me reportar a um texto do Sigmund Freud, criador da psicanálise, que ele escreveu em 1930, que se chama O Mal-Estar na Cultura. Nesse texto, o Freud vai dizer o quanto que a felicidade é pontual, o quanto que esse estado de bem-estar que a gente pode experimentar no convívio com a gente mesmo, como que isso acontece eventualmente. Não é um estado de satisfação pleno. Então, ele diz que, em contrapartida, a infelicidade é muito mais fácil de ser experimentada. E nós sabemos, por experiência própria, que a vida não nos poupa de situações de infelicidade, de tristeza e de aborrecimento. Mas, fundamentalmente, ele diz também que o homem sofre com as forças da natureza, que a gente não consegue controlar, embora a gente possa prevê-las. Nós sofremos com o nosso próprio corpo, que adoece, que envelhece, ou que nunca é o ideal que a gente supõe ou gostaria que ele fosse. Mas ele diz, e isso é muito importante para nós, que o homem sofre nas relações com outros homens. O ser humano sofre na relação com outro ser humano. Isso é muito curioso, porque nós também experimentamos satisfações na relação com os seres humanos. Então, é uma certa contradição. O outro que me gratifica, muito frequentemente também, se torna motivo do meu sofrimento. E o Freud vai, então, listar uma série de medidas que os seres humanos se valem, se valem delas, para poder se sentir um pouco melhor, para se sentir feliz. Mas ele conclui dizendo que a felicidade é sempre algo da ordem do particular, do singular, do caso a caso. De que não existe uma regra que se aplique a todos, ou uma cartilha, um protocolo, que a gente poderia utilizar e assim estaríamos garantindo o nosso estado de felicidade. Tem uma parte do texto dele que eu gostaria de dizer para vocês, que é bastante interessante, e com isso eu concluo a minha fala aqui hoje, e ele diz assim, no que diz respeito à felicidade, não existe uma regra de ouro que se aplique a todos. Cada um tem que descobrir por si mesmo de que modo específico ele pode ser salvo. Até a próxima! Esse foi o primeiro episódio do novo quadro do JC, que será apresentado a cada duas semanas, sempre às quartas-feiras. Se você tem alguma sugestão de tema para o psicólogo Silvio Memento Machado, ligue aqui para 36902110 e 36902711, ou envie mensagem para tvprincesa.com.br.